Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um motorhome muito legal para vocês que estão procurando motorhomes ou apenas querem dar uma olhada nos motorhomes que estão disponíveis, que estão à venda, tem mais uma apresentação aqui no canal. Seja muito bem-vindo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like aí para a gente, isso ajuda muito o nosso canal e também pode compartilhar o vídeo com seus amigos. E aí está esse motorhome, que é um volare, o pessoal não colocou aí o modelo, mas é um volare A6 a princípio, já deixa nos comentários se você também conhece motorhome, aí já pode ajudar a gente aí também. Mas está muito bacana, olha só o cockpit do piloto, o banco aí também todo recapado, fizeram um estofamento aí muito bacana também. O ano do veículo aí é 2000 e a montagem foi feita no ano de 2019. Então a montagem já é bem mais recente, a gente já pode ver aí a parte interna do motorhome, está muito bonito, muito bem feito, tem tudo aí o que você precisa para uma casa sobre rodas. Micro-ondas, tem fogão aí cooktop, também tem forno aí nessa parte abaixo aí do fogão, a gente consegue visualizar e depois uma cozinha, uma pia bem grande, bem espaçosa também e ainda tem os armários aéreos também aí nessa parte. E do outro lado, a DINET, que a gente também consegue visualizar aí, uma DINET bem grande, consegue sentar aí quatro pessoas com bastante conforto e tranquilidade aí com certeza. Então, este veículo aí está a venda, né? O proprietário está vendendo. E aí está a parte da DINET, agora a gente consegue ver melhor por este ângulo, né? E logo acima aí também tem um ar-condicionado split e também fizeram um acabamento aí na parede, né? Ficou muito bonito essa parte, uma sala realmente bem feita, bem bonita. Também tem a janela aí nessa parte da DINET, muito legal mesmo que ficou. E aí um detalhe melhor da cozinha também, né? Por um outro ângulo aí, pode ver que tem bastante, tem gavetas abaixo aí, né? A porta e a parte de cima também, aí tem, deixar uma porta ali para você poder guardar as suas coisas. Fizeram um acabamento aí também na parede, fogão aí com o top duas bocas, uma cozinha bem ampla, né? Bem espaçosa, bem aconchegante aí que ficou essa parte aí da sala e da cozinha, né? É integrado, a iluminação aí toda em LED também. Lembrando que essa montagem aí, ela é bem nova, foi feita agora no ano de 2019. Então é uma montagem bem recente para este motorhome Volare A6 ano 2000. Também tem aí cozinha interna, como a gente viu, e também a outra cozinha externa. Tem duas TVs, o todo aí também pelo lado de fora, que a gente viu antes, o todo é fechamento de todo, é 6,4 metros, é o tamanho do todo. Motorhome aí impecável e pronto para você pegar a estrada, viajar aí com segurança, com conforto, a bordo deste motorhome micro-ônibus que está havendo. Já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo para este motorhome e aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o contato dele. Então se você gostou do veículo, quer falar com o proprietário, pode falar aí diretamente com ele. Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto, vou deixar também um link para você acessar aí de um guia completo de como construir o seu motorhome. Exatamente, pessoal, se você está pensando em construir um motorhome, não pode deixar de dar uma olhada nesse guia, que vai ajudar muito você na sua construção. E aí está então, motorhome à venda, micro-ônibus rodado duplo aí na traseira, motor a diesel. E aí já podemos ver também o quarto do casal. Olha, uma cama bem confortável, janelas aí nessa lateral também, muitos armários aéreos, tanto na parte de trás como na lateral. E também podemos visualizar no teto aí um climatizador, que é muito importante para a estrada também, para o seu conforto aí nos dias aí de mais calor. Com certeza vai te ajudar muito. Olha só o detalhe agora, um outro ângulo. O quarto ficou realmente bem bom. Tem bastante espaço aí nos armários aéreos que o pessoal deixou. Então, é um quarto aí muito bom também neste motorhome. O veículo, ele está em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Então, se você gostou do veículo, quiser dar uma olhada mais de perto, você já pode fazer uma visita aí em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí o detalhe do banheiro. O banheiro é o vaso, não é porta-pote. É um banheiro aí também bem completo, muito bonito, né? Acabamento aí. Os detalhes da montagem realmente ficaram muito, muito bom, né? O detalhe aí de todo o acabamento deste motorhome. Banheiro aí na parede, também fizeram todo um acabamento bacana. Tem a pia aí, colocaram um espelho aí também nessa parte. Um banheirinho aí bem top, bem completo neste motorhome micro-ônibus que está à venda. Uma pia aí no banheiro. Ficou legal, né? Tem a torneira e também tudo. Você pode usar o banheiro aí tranquilamente. E o chuveiro é do outro lado, né? Separado aí dessa parte, que também é muito legal. Então, tem chuveiro, banheiro, vaso, não é porta-pote. Banheirinho aí bem completo para você poder usar com conforto. É o detalhe, então, do chuveiro. Olha só. Fizeram uma divisão para não molhar a parte de cá. Então, tem bastante espaço. Ficou realmente muito bom esse motorhome, essa montagem. Já deixa aí nos comentários se você também gostou desse tipo aí de montagem, dessa montagem do motorhome. E se você gostou também do veículo em si, dessa montagem. E o valor está aí na tela. R$ 220.000,00. Essa é a pedida para este motorhome que foi apresentado aí para vocês do jeito que ele está. Ano 2000, a montagem foi feita no ano de 2019. Então, já escreve aqui embaixo se você gostou do valor, o que você achou no geral deste veículo apresentado aqui. Tá bom, pessoal? Isso ajuda bastante a gente também. Então, é isso. Nós vemos aí no próximo vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like para a gente, né, que a gente não tem vínculo aí com as propriedades. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva, compartilhe o vídeo aí com os amigos, nos grupos que você participa do Face, do Ads, com certeza vão gostar desse conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.